Quer que eu mude o corte do cabelo, eu mudo Quer que eu largue a bebida, eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário, eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu beijo Se você quiser, amor, sou do seu jeito Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você Não sei se você percebeu, que eu já deixei de ser eu Faz tempo, mas você não tá me vendo, não tá me vendo Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com o amor que cê inventou na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Wa, 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 wa Amor, amor... Amor, amor, amor...